Minas Gerais tem capacidade pra 60 mil centímetros, essa é uma pessoa, mas que começa de casa cheia, a torcida tá aí, tá ali, já é dia de Brasil, e Argentina, e Brasil, Argentina, é de empate, não tem nada, o torcedor, o torcedor mineiro em especial, principalmente aquele que tá hoje aqui, é bom ganhar da Argentina é melhor, é bom ganhar da Argentina, e no protocolo, vamos, dos hinos, nós vamos ao... No título mundial, Cafu, do pentacampeonato, um mito, quando o canto ir na capela, dá, pega, eu acho que pega, minutos de futebol, ao Torinho, capacidade de 60 mil pessoas, tá muito próximo, se alguém não vê, quem recebeu o ingresso de graça e não quis vir, olha o Brasil na primeira tentativa de ataque, aí a chance brasileira, bola batida pro... Nós vamos chegando aos 4 minutos, lá vem cruzamento, vem bola pra área, Galvão, o Otamed acabou de dar uma entrada no seu companheiro de time, no Gabriel Jesus, ali no meio, que mostra exatamente do que é Brasil, a gente... E aí ele tenta ir, gira, bola vem pelo meio... E aí E aí E aí E aí E aí Olha, epa O Felipe Clotinho empurrou no frente Firmino veio buscar E aí E aí E aí E aí E aí Final de campeonato Cruzamei E aí E o gol da Argentina Ganha a torcida E aí 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 O Messi, o Messi, o Messi, gol da Argentina. Ganha a torcida da Argentina. Lá vem cruzamento, bola na área. Bate pro gol, Arthur. Bateu pro gol. Zinha, né? Como diz o Tite. Cruzamento. Não pode dar um espaço aí, a tentativa de tabela. Fazer a jogada. Então, não pegou na bola. Tem que pegar na bola quando tá bem, quando tá no espaço dele. É um jogador desse tipo. A sessão argentina. Girou bonito o Gabriel. Tocou na frente. Olha, Xantarugou perdeu! Tá difícil, tá difícil. Cruzamento, olha o Tocanarugou. Gol! Ih, lá vem o Messi. E agora, o que que faz? Lá vem ele de novo! Gol! Recebeu na frente, amigo. Aí não tem erro. E aí começa um pouco da inexperiência dos dois zagueiros, jogando em linha. E não reagiram até agora. A chance de mais um gol! O Messi carregou, fez a festa, o cruzamento veio. E o juiz paralisa, dá a falta fora da ança. Partiu você, Alisson! O gol de honra da seleção brasileira. O chamado gol de honra da seleção brasileira. E o torcedor da encosta até com os químicos. As vaias! Curiosamente, o menino Gabriel Jesus.